Eu tenho a impressão que em uma outra ocasião Nós nos amamos E tudo é mais bonito e mais alegre do que nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha Olhando em seu olhar os nossos olhos dizem tudo o que sentimos As coisas que falamos e nos beijos que trocamos descobrimos E a felicidade só depende de nós dois vivermos juntos Por isso a impressão que em uma outra ocasião nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o amor não tem tempo ou idade Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Mesmo que o amor não tem tempo ou idade Caso ou amor não tem tempo ou idade Obrigado.